Fiquei sabendo por meio das notícias do noticiário que alguns deputados estavam sendo ameaçados pelo governador Wilson Wilson, dizendo que é supostamente ameaçados com novos dossiês, com novas denúncias. Mas houve uma delação, este delator afirmou ter repassado mais de 100 mil reais para a campanha do atual governador por meio de Caixa 2. Porque, infelizmente, nós temos ainda hoje muitos panfarrões, muitos caronistas querendo pegar carona, querendo surfar no conservadorismo. Ele é um imbecil, está na área errada. Olá, amigos do Canal Vista Pátria. Quem fala é Alan Frutuoso. E hoje teremos mais um Pátria em Foco aqui, todo domingo, às 10 horas da manhã. E hoje, o nosso entrevistado, para o nosso bate-papo aqui, é uma pessoa que tem lutado muito para poder impedir o avanço da roubalheira no Rio de Janeiro, que foi um dos protagonistas no pedido de impeachment do Wilson Witzel, que é o deputado estadual, conservador, bolsonarista e oriundo da Polícia Civil, que está fazendo um excelente trabalho aí na luta contra essa cleptocracia que está no Estado. Então, vamos bater um papo com o deputado para entender melhor como andará esse processo de impeachment do Wilson Witzel, ele que foi aí, como falei, um dos protagonistas. protagonistas. Olá, deputado. Olá, Alan. Boa tarde a todos. Que alegria estar com você. É um prazer imenso, você que presta o serviço. A democracia é esse Estado fabuloso. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de nós falarmos um pouco sobre este processo de impeachment do governador Wilson Witzel, que é algo tão importante nesse momento para o nosso Estado. Então, deputado, acho que a pergunta que está na cabeça da maioria dos fluminenses nesse exato momento, quem não tem entendimento ali dos processos legislativos, dos trâmites, é, e agora? O que vem por aí? Qual é o processo? O que vem depois dessa instauração do processo de impeachment? O senhor poderia explicar para a gente, para o povo do Rio de Janeiro, e também para o povo do Brasil, o Brasil inteiro, que está observando esses absurdos, lidando com a vida de seres humanos, essa roubalheira em meio à pandemia. O que vem agora nesse processo? O que devemos esperar? Quais são as etapas? Então, a primeira fase foi muito importante, mas já passou. Ali tudo poderia começar ou terminar, mas, graças a Deus, 69 deputados estaduais, de um total de 70 deputados, optaram por dar início ao processo de impeachment do governador Wilson Wittes. Então, nós tivemos essa primeira fase. A primeira fase foi aceita, ou seja, o pedido de impeachment foi acolhido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A segunda fase, agora, é a fase onde nós teremos 10 sessões extraordinárias. E o governador vai poder fazer a sua defesa. Nós também teremos a montagem de uma comissão. Agora, a partir de segunda-feira, nós teremos 48 horas, onde cada representante partidário encaminhará um nome para ser o representante do partido nessa comissão que será formada. Essa comissão terá diversas funções, além de ouvir o governador, colher novas provas, enfim. Essa comissão ficará responsável por dar continuidade, será eleito um presidente e um relator, que ficarão responsáveis pelas conduções dos trabalhos. E aí, sim, ao final disso, 10 sessões extraordinárias para o governador fazer a sua defesa, depois mais cinco sessões extraordinárias para que o relator possa apresentar, oferecer a denúncia. Aí, sim, nós teremos, então, uma nova votação para ver se a Assembleia acolhe ou não a denúncia que será feita pelo relator. Uma vez que esta denúncia seja acolhida, seja aceita, caso seja acolhida, e nós vamos fazer de tudo para que seja, o governador, então, vai responder a este processo de impeachment afastado. Ele, então, fica afastado do governo do Estado. E aí, nós vamos para uma nova etapa. Nessa nova etapa, repito, sendo a denúncia acolhida pela Alerj, será montada uma nova comissão processante com cinco desembargadores e cinco deputados estaduais. nós ainda não sabemos muito bem. Parece que os desembargadores são escolhidos por sorteio e os cinco deputados são escolhidos por votação feita pela Alerj, como um todo. Então, é isso. E aí, essa comissão processante vai se debruçar mais uma vez sobre tudo aquilo que tem como prova e vai decidir, vai julgar, vai haver uma votação, então, de fato, pelo impeachment. se o governador será impeachmado ou não. Se houver empate, cinco deputados estaduais votarem favoravelmente, cinco desembargadores votarem contrariamente, enfim, se houver qualquer tipo de empate, o voto de Minerva será dado, então, pelo presidente do Tribunal de Justiça. Então, é isso que nós temos aí. Pode haver uma imprecisão ou outra no que eu disse, porque tudo é muito novo, mas o trâmite, basicamente, é este. Perfeito, deputado, perfeito. É um processozinho tanto complicado, né? Eu vou, inclusive, pedir para o Marcelo, o nosso editor, colocar na tela, depois ilustrar isso aí, bem essas etapas, né? Pelo que eu estava observando, o final mesmo ali entra o Tribunal de Justiça, né? Para poder julgar junto com os deputados. Espero, né? Que, pelo fato do Witzel ter vindo do judiciário, isso não tenha nenhuma influência, é o que o povo espera. E, realmente, é um processo que cabe à população agora fiscalizar e pressionar, porque tem essas sessões, começa com as dez sessões extraordinárias, que o senhor falou, depois tem mais cinco, e eu já vi acontecer, o senhor também que está na política aqui do Rio de Janeiro, para quem não conhece, já vi acontecer, principalmente dentro da Câmara dos Vereadores, aqui do Rio, processos de impeachment que acabam não indo para frente. Ele consegue reverter, entregando cargos, então, pessoal, a batalha ainda não está ganha, tem que fiscalizar, não é, deputado, tem que fiscalizar, porque aquele que votou sim na última quarta-feira pode mudar do nada pelos mais diversos motivos. Outro ponto que eu queria trazer aqui para o deputado, uma pergunta que o povo está se fazendo, não é? temos mais de dez pedidos, se eu não me engano, são onze pedidos de impeachment protocolados na LERJ. Qual será escolhido? Como será feito? Será juntado? Já tem uma definição disso? Será escolhido um pedido de impeachment, o seu, por exemplo? Como está alinhado já essa questão? Então, isso aí fica a cargo da mesa diretora, da presidência da LERJ, junto com a mesa diretora, com o procurador da casa, ele pega esses pedidos de impeachment que foram protocolados, devem ter sido uns onze a quatorze pedidos de impeachment que foram protocolados e a procuradoria da casa então analisa a primeira fundamentação jurídica desses pedidos. Mas digamos que os quatorze tenham a fundamentação, tenham fundamentação jurídica, tenham muitas coisas semelhantes, enfim. Então, caberá à mesa diretora, caberá à LERJ decidir, né, por meio do seu presidente o que vai ser feito, se vai aglutinar, esses pedidos, ou então se vai escolher apenas um pedido, apenas três, apenas quatro, isso aí fica a cargo da mesa diretora e do presidente da LERJ. Agora, o que eu posso dizer é que o pedido que nós, bancada, bolsonaristas, fizemos, o pedido que nós protocolamos, ele está muito bem fundamentado. Foram 62 a 63 páginas do nosso pedido, do nosso pedido, e nós ainda anexamos 500 páginas de documentos. Então, é um pedido bastante robusto, sólido e muito bem fundamentado. Esperamos que a mesa diretora, juntamente com a procuradoria, a presidência da casa, possa fazer a escolha mais acertada já no início desse pedido. Então, que o melhor pedido, o pedido mais fundamentado seja escolhido. Então, perfeito, deputado. Isso aí, então, cabe observar, agora, não está definido, muita gente me perguntou isso, qual que foi o pedido escolhido. Então, o deputado explicou aqui, ainda não está definido, a mesa diretora, vai ver se junta ou não. Então, isso aí é mais um problema para o senhor, o Wilson Wittgen. Outra pergunta que eu queria fazer, que isso aí passou despercebido, o senhor que está dentro da LERJ, deve ter mais informações sobre isso, e como os seus colegas deputados estão reagindo a isso. Porque houve uma denúncia, teve uma pessoa aí do governo que disse que estava espionando, que tinha dossiês. É uma denúncia de espionagem do governo Wilson Wittgen contra parlamentares, grampos, algo realmente nada democrático vindo do Wilson Wittgen. Como ficou essa história? Inclusive, eu acho que isso foi motivo também de pedido de impeachment. É verdade, essa história não é nova e retornou agora mais uma vez, eu li nos jornais, alguns deputados disseram que, pelo menos através de jornais, não sei se isso é verdadeiro ou não, fiquei sabendo por meio das notícias, do noticiário, que alguns deputados estavam sendo ameaçados pelo governador Wilson Wittgen, dizendo que, supostamente ameaçados, com novos dossiês, com novas denúncias. Isso não é novo, não é novo. Na primeira vez que isso aconteceu, nós estávamos durante uma sessão plenária, então, sendo transmitida ao vivo, e o presidente da LERJ que trouxe essa denúncia. Então, diante dessa denúncia que o presidente da LERJ trouxe, que era gravíssima, dizendo que participou de uma reunião com o governador, com o secretário Lucas Tristão, e que este secretário, na frente deles, disse que tinha dossiês contra todos os deputados. Normalmente, se monta dossiês dessa magnitude para chantagear parlamentares. Então, nós entendemos naquele momento que a denúncia era gravíssima, que precisava de uma apuração mais vigorosa. Disso, também resultou um pedido de impeachment da nossa bancada bolsonarista, mais uma vez. Ali, nós vimos materialidade já para o impeachment, porque se o governador ouviu isso e não fez nada, ele, de alguma maneira, prevaricou. Então, nós demos entrada no pedido de impeachment já nessa primeira denúncia. E agora, novamente, nós estamos ouvindo novos relatos sobre essa montagem de dossiês e etc. Eu quero dizer que eu sou muito tranquilo. Eu até gostaria muito que eles fizessem esse dossiê sobre a minha vida. Isso seria uma forma de dar publicidade ao meu mandato. Porque quem não deve não teme, não tem nada aqui chorando. Exatamente, né? Mas a gente sabe ali, infelizmente, deputado, que muita gente ali deve, né? E isso aí pode ser levado como barganha. Inclusive, isso aí, pessoal, para quem está assistindo aqui, no Rio de Janeiro tem um sujeito chamado Lucas Tristão. O deputado deve saber muito bem quem é Lucas Tristão. E, inclusive, muitas pessoas se questionaram, meu Deus, mas até o PSC, que é o partido do governador, votou contra ele. Bem, isso vem justamente dessa estratégia do Witzel, que, na minha opinião, é uma estratégia de pessoa que está completamente desesperada. Quando ele afasta ali o pessoal ligado ao Pastor Everaldo, que é o presidente do partido, e chama o Lucas Tristão para poder fazer o quê? Como o Lucas Tristão reconhecido, por fazer dossiês, pressionar deputados. Então, a estratégia está indo bem por aí, né? Então, é o atitude do desesperado, é o rato dentro da piscina, né? É verdade, e até hoje nós não sabemos o que ele deixou como legado antes de ser exonerado, está envolvido em vários escândalos. Nós não sabemos o que ele deixou como legado. Na verdade, nós até desconfiamos quais são os legados dele, porque a Polícia Federal e o Ministério Público Federal estão investigando, mas de trabalho concreto não tem nada, não tem nada, zero. Ele poderia estar ali para diversas outras finalidades, mas não era para servir o Estado. Só mais um detalhe, houve uma audiência pública onde o senhor Lucas Tristão foi chamado para dar explicações. E quando eu perguntei se ele tinha falado aquilo que o presidente da casa denunciou, ele disse simplesmente, Allan, que não se recordava. Ou seja, ele não pode ser sério uma coisa dessa. Como que alguém não vai se recordar se falou se tinha ou não dossiês contra deputados, uma coisa tão grave. Deve ter aprendido com o Lula, né, deputado? Esse negócio de não lembrar, não sei, não é mil. É, é dessa Lula aí. Mas uma pergunta também importantíssima aqui que o povo do Rio de Janeiro, né, está, inclusive, isso está gerando uma confusão, tem gente que está caindo em desinformação, é o seguinte, tem o processo de impeachment contra o Witzel, mas se o Witzel sai, entra o vice, né, que também é da mesma situação, é do PSC, e o que que aconteceria, né, pelo que eu apurei, teria um desses processos de impeachment aí também a colocar o vice para fora, né, acho que essa é a expectativa de muitos, e caso isso acontecesse, teria novas eleições, essa informação procede, porque o que está sendo feito, deputado, eu não sei se isso vem até do próprio governo, para desestimular a população nesse sentido de apoiar o impeachment, é que, olha, vão tirar o Witzel e botar o petista no lugar, né, que é o André Siciliano, presidente. Mas pelo que eu já me informei, o André Siciliano, ele teria, caso o vice saísse, se eu me corrija, se eu estiver errado, caso o vice saísse, ele teria 90 dias para convocar novas eleições, né, ele faria administração por 90 dias, de maneira interina, ou eu estou errado, ou teria eleição direta, você tem como dar essa resposta para o povo do Rio de Janeiro, do Brasil? Você está certíssimo, Alan, o melhor dos mundos é que o impeachment atinja os dois, eu não poderia ser leviano e dizer que o vice tem implicações criminais, por enquanto, eu ainda não tenho notícias disso, mas nós sabemos que investigações estão sendo realizadas, nós sabemos, agora, o ideal é que os dois saiam, os dois, a administração, e aí sim nós podemos afirmar, a administração dos dois é desastrosa para o Estado, desastrosa, então, nesse sentido, né, dentro desse contexto de administração, de gestão, seria trocar seis por meia dúzia, não dá, o melhor dos mundos é esse, o impeachment atingir os dois, e aí, o presidente da LERJ assume de maneira interina, como você disse, provisória, e dentro de noventa dias ele convocaria novas eleições, novas eleições, mas é possível fazer isso, é possível, está desenhado, está isso? Sim, está dentro da legislação, agora, se somente o impeachment atingir o governador e não o vice, aí o vice assumiria, o que, para mim, seria muito frustrante, não seria o ideal, não seria o ideal, porque nós teríamos a continuação de tudo aquilo que o governador Wilson Wittsson vem fazendo, porque o vice-governador tem participação nisso, é preciso que isso fique muito claro, e recordo, eu digo, me refiro à questão da administração, da gestão, mais para a frente, poderá ser descoberto outras coisas ou não, mas administrativamente falando, é um desastre, então nós não podemos continuar com esse vice que aí está também, entendeu? Ainda te chamo a atenção para mais um fato, Alonso, tempos atrás, alguns jornais trouxeram uma informação, eu só não me lembro o estado, isso eu posso, nós podemos verificar e vamos achar com tranquilidade, mas houve uma delação, eu não sei se foi em João Pessoa ou na Paraíba e nesta nesta delação já homologada pela justiça, repito, já homologada, este delator afirmou ter repassado mais de cem mil reais para a campanha do atual governador por meio de Caixa 2, então, esse fato precisa também ser apurado e eu já estou fazendo isso, eu estou vendo como que nós podemos trabalhar este assunto, levantar mais informações para ver, porque se for o caso, eu entro com uma representação direta no Tribunal Regional Eleitoral, pedindo a cassação da chapa e nisso não interfere em nada, por um lado nós teremos impeachment e por outro lado nós teremos o TRE fazendo a sua parte. O que não falta é denúncia contra o Wilson Witzel, lamentável, ainda mais vindo de um ex-juiz e o comportamento que não condiz aí... Deplorável. É lamentável, ele aumenta, uma vez o general Heleno que falou que o fato de um ex-chefe da nação, se referindo ao Lula, ele deveria ter a pena dobrada por ser uma liderança e o Witzel aí também, é um governador ex-juiz, que deveria ele ter esse senso de prestar serviço à sociedade e os crimes foram cometidos, a maior parte dos crimes cometidos em plena pandemia. Isso é realmente desumano, é cruel e um dos responsáveis por conta desses números aí. Inclusive, me mostraram um dado agora há pouco tempo, deputado, dos índices, maiores números de mortos, os estados. Aí você pega aí Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Pará, Pernambuco, todos os estados oposicionistas, porque será, né? E todos os estados que estão sendo investigados aí pela APR. Eu pedi o Valdinei Martins, o coordenador aqui do Movimento Conservador do Rio de Janeiro, para fazer uma pergunta aqui também para o senhor Valdinei, que está sempre atuando também aqui na Militância do Rio de Janeiro. O Movimento Conservador realmente está tomando aí um protagonismo e é muito necessário que nós tenhamos essa militância, as pessoas para poderem fiscalizar a política, né? Porque no meu ponto de ver, o ponto de vista, o deputado, nem todo mundo é politizado e não vai, não há um passo de máscara. Vai ter um cara que quer ver a novela, o futebol, então é necessário que tenha aquelas pessoas ali, a militância, para poder dar um norte, direcionar, pressionar. Porque o cara que está vendo o Big Brother, ou seja, o que foi, ele não está nem aí para isso. Então, é necessário formar militâncias, cinco ordenados, e eu fico feliz que os conservadores agora têm vez, porque isso foi um domínio da esquerda por muitos anos aqui no Brasil. Deputado Galberto, diante do cenário político hoje no Rio de Janeiro, qual é a chance, qual a probabilidade que a gente tem que com o afastamento do governador Wilson Witzel e do vice Claudio Castro, a gente tenha um governador que seja, de fato, um conservador, de fato, um apoiador ali do presidente Bolsonaro, defensor dessas agendas que são tão importantes para todos nós conservadores e apoiadores do presidente Bolsonaro, aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu acho essa pergunta importante, porque se a gente falar aqui em novas eleições, e aí, o que vai sair dessas novas eleições? Como o senhor enxerga isso? Olha, essa pergunta do Valdinei, assim como as perguntas que você me fez até agora, é uma pergunta muito importante, é uma pergunta fundamental. Nós temos condições, sim, de elegermos um conservador para o governo do estado, caso nós tenhamos uma nova eleição. Agora, sem arrogância nenhuma, sem nenhum tipo de soberbo ou prepotência, nós precisamos primeiramente entender o que é o conservadorismo, porque, infelizmente, nós temos ainda hoje muitos fanfarrões, muitos caronistas querendo pegar carona, querendo surfar no conservadorismo para atingirem seus objetivos políticos e depois voltarem a ser o que sempre foram, pessoas sem nenhum tipo de compromisso, com princípios, com valores, com o combate ao marxismo, ao esquerdismo, ao feminismo, enfim, sem defender pautas importantes como a defesa da vida, no caso, ser contrário ao aborto, ser contra a ideologia de gênero, combater a doutrinação nas escolas, o toma lá, dá cá, as pequenas corrupções, porque nós sabemos que a corrupção não é só monetária, existem quatro tipos de corrupção, a corrupção espiritual, a corrupção moral, a corrupção intelectual e a corrupção monetária. O cara dizer que não pega dinheiro, mas é corrupto nas outras três formas, modalidades, ele é tão sem vergonha quanto porque quando o cara se corrompe espiritualmente, moralmente e intelectualmente, normalmente ele vai se corromper monetariamente também. Então, para um conservador, de fato, não basta apenas que o cara tenha o discurso de que não pega dinheiro, não, não basta, para a gente não basta isso. E esse conservadorismo nós vemos a partir das pequenas atitudes, das atitudes no dia a dia, de não se vender por nada, de se manter convicto aos ideais que nós temos, aos valores que moldaram a nossa civilização ocidental. Então, é possível? É. Mas nós precisamos estar atentos. Quais serão esses nomes que aparecerão? Não dá para ser conservador de nome. Não dá, tem que ser de fato. e isso é uma construção de uma vida. Porque tem muita gente que se diz conservador de três anos para cá. Tem muita gente que se diz conservador porque botam a camisa da seleção brasileira, se enrola na bandeira do Brasil e se é bonito. Isso é um gesto que tem que ser valorizado, mas não basta. Não basta. Nesse sentido, eu quero fazer um elogio a você, ao Valdinei, porque vocês estão dando demonstrações de conservadorismo com palavras e atos. Não basta somente ser da boca para fora, tem que ser com palavras e atos. O trabalho que vocês fazem enquanto militantes, eu falo isso com muita sinceridade e muita verdade, é fundamental hoje. Eu não estou brincando quando eu digo que vocês estão levando esse Brasil para frente. Porque, como você mesmo disse, tem muita gente que não quer ser politizado. mas que, de repente, vai ouvir o que você fala, vai ouvir o que o Valdinei tem dito e, naquele momento, vai acordar para a realidade. Então, continuem, avancem, porque nós, políticos, que estamos batalhando, sem vocês, nós não somos nada. Pobre do político, idiota do político que achar que pode caminhar sem essa militância. Ele é um imbecil, está na área errada. Porque a política é uma vocação. É uma vocação de serviço ao ser humano. Se o político não quer se compromissar com isso, tem que sair. Exatamente. Isso aí que o senhor está falando, vamos pegar aqui a esquerda, o PT, o melhor exemplo disso. O PT é tudo de ruim, a gente sabe disso, mas o PT tem militância. O PT, para quem não sabe, hoje, ele, junto com o PSL, são os dois maiores partidos do Brasil. com o Lula preso, com o Petrolão, com tudo isso aí que a gente já sabe que o PT fez, ele tem uma militância. Isso não vem de agora, vem no final da década de 70. Tem uma coisa, inclusive, que num debate que eu tive agora, deputado, falaram, mas aí como é que a gente precisa alinhar a direita? Primeira coisa, a direita precisa de um partido. Tem aí a iniciativa da aliança. Existem a vertente conservadora, a filosófica, que a gente tem aí, Olavo de Carvalho, e tantos outros intelectuais que vieram do Olavo de Carvalho, e é necessário, quem achar que a luta é só na política, vai patinar, vai patinar. Ah, por que não liberou lá o porte de arma? Porque, tá vendo, você não atingiu o cerne da questão. Muita gente aí querendo jogar todo mundo só na política. Nós temos pessoas importantes como o senhor que vem atuando aí, não só daquela onda Bolsonaro, e disso aí nós estamos vendo muito, o povo já está calejado, o cara da onda Bolsonaro faz arminha, não sei o quê, e agora a gente está vendo como os caras estão votando e tudo mais. Então, aqui no Rio de Janeiro, realmente, o Márcio Roberto, quando eu comecei a acompanhar o seu trabalho, deputado, percebi realmente que o senhor tem a noção, tem o conhecimento do que é o conservadorismo. O cara, às vezes, ele fala, ah, eu sou conservador, aí ele pega, sobe num palanque e grita um negócio, ah, mulher, vota em mulher. Não tem nada a ver com conservadorismo, não está misturando as bolas, não sabe onde está pisando. Então, isso aí é muito necessário. Eu queria deixar aqui outra pergunta do Valdinei e a minha do encerramento aí vai ser mais, mais complicada, deputado. Então, vamos botar do Valdinei aqui. Quais são as ações que nós, conservadores, da mídia, como Alon Frutuoso, os que atuam em movimentos conservadores, como é o nosso caso, aqui no movimento conservador no Rio de Janeiro, o seu caso com o parlamentar, enfim, esses conservadores que estão atuando em diversas áreas aqui no Rio, qual é o nosso papel, quais são as ações que nós podemos implementar para que possamos evitar, então, que o Rio de Janeiro caia nas mãos aí de um novo oportunista, traíra, ou de um traíra também, falso direitista, como é o caso também não só do governador, mas do prefeito aqui da capital, do prefeito Crivella. O que a gente pode fazer para evitar que isso se repita no Rio de Janeiro e a gente possa, de fato, ter um governo que pense no bem do povo do Rio, no bem do Estado, que seja fiel à agenda que elegeu tanto o presidente Bolsonaro quanto o Wilson e Dória, por exemplo, que seguiram na esteira do presidente? O que a gente pode fazer para evitar mais um traíra no governo do Estado? Primeiro, nós precisamos estar unidos, como você disse. Essa entrevista está muito fácil porque você vai me dando os ganchos e eu vou aproveitando. Então, nós precisamos estar unidos, nós precisamos de um partido, de um partido, nós sabemos, o joio e o trigo caminham juntos. Seria uma utopia achar que com a criação da Aliança não irá passar algum joio. Seria uma utopia isso. Nós queremos trabalhar com a realidade. Quem vive numa bolha, quem trabalha com a imaginação fértil e deturpada é a esquerda. Conservador trabalha com a realidade, trabalha com o que é possível, trabalha sendo fiel aos seus princípios e valores. É assim que nós trabalhamos. Mas nós não somos seres que vivem no mundo da fantasia. Isso não é conservadorismo. Então, isso tem que ficar muito claro também. E nós precisamos trabalhar unidos. No meu caso, eu não estou fazendo propaganda não, mas eu sou muito solícito, porque eu não tenho a pretensão de saber tudo. Eu, de vez em quando, o Waldney mesmo faz isso, de vez em quando ele me liga, Gualberto, não estou entendendo essa atitude, me explica aí, para ver se eu concordo contigo, para ver se você está errado, eu posso te ajudar a se corrigir, a se emendar. É isso. Essa atitude de vocês é belíssima. Porque a gente também não pode agir por impulso. E eu vejo gente do nosso lado às vezes agir por impulso. Nós precisamos agir com a prudência. A prudência é a maior das virtudes. É claro que eu não estou falando daquela prudência, que o Carlos até fica ironizando, toda hora ele gosta. É prudente e sofisticação. É fantástico quando ele faz isso. Quando o Carlos usa de forma fantástica a ironia, ele está no outro campo importante. A ironia tem seu valor dentro da comunicação. Mas nesse caso, aqui, quando eu falo da prudência, é para que nós não hajamos por impulso, de qualquer maneira, baseado no estômago, no fígado, porque isso não ajuda em alguns momentos. É preciso que sentemos, se for o caso, convencemos como homem, que nós quebremos o pau, mas entre nós. E dali sai tudo resolvido. Ninguém sai depois de uma reunião ou de uma conversa franca atirando. Muito pelo contrário, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos parar de agir por impulso. Nós temos que estar unidos, porque sem união, nós não vencemos a esquerda. Nós não vencemos os corruptos, porque aqueles que fazem o mal se unem para praticar o mal. Como que nós, que queremos fazer o bem, não podemos estar unidos? É um contratestemunho. Isso não agrega. Então, a gente tem que aprender. Tem que aprender. E deixa, me permita complementar, deputado. O senhor falou em união e eu até alteraria o termo e colocaria unidade. Sabe por que quando eu quero dizer unidade? Porque essa união, muitas vezes, ela é mal interpretada e a gente pega, por exemplo, quando começaram os primeiros rachas na direita. Se é que dá para chamar, por exemplo, o MPL de direita, esse pessoal. Então, muitos se falavam, eles estão desunindo a direita. E aí, eu perfeitamente concordo com tudo que o senhor falou e eu acho que essa unidade que o PT tem, o PT, ele consegue, os esquerdistas estão odiando o PT. Essa que é a verdade. O pessoal, o PDT, porque o PT, ele tem uma unidade, um bloco tão grande e essa liderança do Lula, que é um canalha, que é um bandido, é um condenado, mas dentro daquela militância dele, ele tem essa liderança, mesmo os caras sabendo de tudo que ele é, ele cria essa unidade e essa unidade consegue implementar, coordenar, como serão aplicadas políticas públicas, a estratégias políticas, enfim, de comunicação. E isso falta muito hoje na direita. Então, o presidente Bolsonaro, hoje, ele lidera o país, é o líder da pátria. Em algum momento, a gente vai precisar, não sei se eu preferia ele fosse presidente, a gente precisa de um líder, um líder da direita, inclusive o próprio Bolsonaro, não, o próprio Olavo de Carvalho já falou isso, que tem que se criar uma ideologia, até, para quem acompanha Olavo de Carvalho, como assim criar uma ideologia? Não, porque o conservadorismo, como bem sabemos, deputado, não é ideologia, o conservadorismo não é ideologia, as pessoas se confundem com isso. A ideologia é que existe o tal do bolsonarismo, mas o que é o bolsonarismo? O bolsonarismo, hoje, ele é o tiozinho ali do campo, é o sujeito, o caminhoneiro, não tem, cada um pensa de uma forma, então, falta essa coordenação de cima para baixo, enquanto não tiver isso, a gente ainda vai ter os caroneiros, o pessoal batendo cabeça, enfim, mas eu creio que nós estamos caminhando para isso, tá, deputado? Para essa... Pode falar. É uma coisa muito importante, eu sou, eu sou, eu estou sendo o teu caroneiro hoje, mas você está dando o gancho, eu tenho que aproveitar. Então, vamos lá, você falou isso também da unidade, tem um santo dentro da igreja católica, Santo Agostinho, que ele tem uma frase que é sensacional, ele diz o seguinte, nas coisas opináveis, a liberdade, então, por exemplo, o que seria opinado? Pô, Gualberto, eu não quero que você apareça no meu vídeo com essa camisa, eu quero que você coloque a camisa social, ou então uma camisa polo, isso é opinável, isso não altera a essência, então, nesses casos, né, a liberdade, cada um opina como quer, então, nas coisas opináveis, a liberdade, mas repare no que ele fala depois, nas coisas essenciais, a unidade, no que é essencial, não permitimos opiniões contrárias, então, veja, é, defender, defender o porte de arma é opinável para um conservador? Não, não tem, não é? Defender a vida, defender o, ir contra o assassinato de bebês, contra o aborto, exato, então, olha, irmão, se você quer debater sobre isso, você já está, não é conservador, aí não permitimos opiniões divergentes nesse caso, tá? E isso aí vai depender do povo estudar cada vez mais que é conservadorista. Exato, por isso que você falou nessa questão da intelectualidade conservadora, é fundamental, é fundamental que a gente tenha trabalhos braçais, mas trabalhos intelectuais, isso precisa caminhar juntos, né, então, nas coisas opináveis, a liberdade, nas coisas essenciais, a unidade, não pode faltar, no que é essencial, a gente está junto e vai caminhar, ainda que não goste, e em tudo a caridade, né, em tudo a caridade, em tudo nós precisamos nos respeitar enquanto membros de um mesmo time, nós estamos do mesmo lado, tá entendendo quando eu falava, veio como se... Isso, isso, deputado, eu acho que cada vez fica melhor até essa questão, por quê? tinha gente que não estava do nosso lado e fingia estar, né, e eu dou nomes fáceis aqui, Alexandre Frota, Jorge Sirrasco, entendeu, então, esse tipo de gente não poderia estar do nosso lado, e como, né, o próprio Olavo fala, né, que essa direita é precoce, que o presidente, colocaram o presidente lá, mas sem a militância, de fato, ele tem essa razão, e justamente por isso que acontecem essas depurações, né, esses caroneiros aí, caroneiros do mal, né, não como o Silvão, que a gente pega ali, sou Bolsonaro, e inclusive, eu já queria agora, então, aproveitar que a gente está falando disso, fazer um gancho aqui para a minha última pergunta, né, que é sobre a prefeitura do Rio de Janeiro. Eu sei muito bem que o senhor chegou a ser cogitado à prefeitura do Rio de Janeiro, né, o senhor está no PSL, então, vamos, só para lembrar aqui, pessoal, PSL, existe dois PSLs hoje, né, o PSL bolsonarista e o PSL bivarista, seja lá o que for, do pessoal que quer o fundão, e o Márcio Gouberto, ele, se elegeu pelo PSL, na época que o presidente já era PSL, e continua fiel ao presidente, tá, então, só para esclarecer aqui, em termos de partido, né, para não gerar nenhuma confusão. É muito importante, para que as pessoas compreendam, nós não podemos sair, né, isso que eu ia chegar agora, né, justamente por isso, né, por ele não poder sair do PSL, né, o PSL não vai dar uma legenda para ele se candidatar à prefeitura, você acha que o PSL, querendo ferrar o presidente, vai colocar um candidato conservador aqui no Rio de Janeiro, não vai, aí eu sei que o senhor tentou lutar para tentar sair do PSL, mas já acabou o prazo, enfim, e aí eu queria trazer aqui o seguinte, né, vou até ler a pergunta aqui, para ficar bem certinho, o presidente Bolsonaro, isso aqui é importante, o presidente Bolsonaro, ele já afirmou, naquele cercadinho, ele quando ele para, que ele não ia apoiar ninguém, caso a aliança não ficasse pronta, e aqui, tá, vem aqui uma fonte primária, eu estive com o presidente Bolsonaro, lá em Brasília, no Alvorada, e ele, não é do ouvido, ele falou para mim, que não vai apoiar ninguém, para a prefeitura, o presidente falou para mim, tá, e ele falando isso, o presidente, ele afirma que não apoiará nenhum candidato, e a gente estava falando que a prefeitura do Rio, tá, especificamente, o presidente falou para mim, que não vai apoiar, inclusive, o presidente estava dando aí, pedindo que o Crivella reabrisse, e tudo mais, o Crivella parece que vai, volta atrás, enfim, parece que está enrolando o presidente, diante desse cenário, o senhor chegou a se colocar como opção, como eu falei, e o que devemos esperar agora, dessa eleição municipal, no Rio de Janeiro, porque, eu acho que o cenário é muito mais tenebroso, do que a última eleição, na última eleição, tinha o Flávio Bolsonaro, ali ligado ao presidente, e agora, a gente tem, candidatos, muito conhecidos, e conhecidos, não por um bom motivo, qual é a sua perspectiva, eu queria também, ouvir, a experiência, de como foi, se o senhor puder falar, nessa tentativa, de se candidatar, à prefeitura do Rio de Janeiro, o que que deu errado, quem te travou, microfone seu, então, muito importante isso, né, porque, é a pergunta, que sacramenta, toda essa nossa, essa nossa entrevista, esse nosso diálogo, tão proveitoso, eu tentei, meu nome foi pedido, meu nome foi colocado, e aí, a partir dessa colocação, do meu nome, eu tinha, conversado com os deputados, né, eles me chamaram, para conversar, então, falaram que o meu nome, estava circulando, que nós tínhamos, boas chances, e depois que eles concordaram, essa, essa ala bolsonarista, então, eu permiti, que colocasse meu nome, como uma pré-candidatura, no entanto, é, aconteceu o que vocês já sabem, o presidente, então, rompeu o PSL, acertadamente, saiu do partido, o senador também, e nós não conseguimos sair, amigavelmente, ou por outro motivo, justo, legal, Tivemos que permanecer, o Aliança pelo Brasil, não deu tempo de ficar pronto, o que prejudicou mais ainda, e então, em decorrência disso, novos nomes assumiram, a presidência do partido, aqui no Estado, né, e na capital, e essa nova presidência, então, já tinha o seu próprio candidato, que como você muito bem falou, não seria um candidato conservador, e muito menos o candidato ligado, ao presidente Jair Messias Bolsonaro, e tudo aquilo que ele representa, para nós. Então, nesse sentido, a minha pré-candidatura, então, ali, naquele momento, foi morta, por vontade alheia a mim, e dos deputados bolsonaristas, né, infelizmente. Bom, qual o cenário que nós temos? Eu só interromper a sua resposta, porque é muito importante isso aqui, aí eu vejo, porque, o deputado, a gente, se eu já complemento, porque eu sou um termômetro, a gente que está ali, nas redes sociais, na mídia, a gente toma na veia ali, né, o cara comenta, e a gente tem um termômetro muito grande do que a população está pensando. E é o seguinte, o que se fala hoje é que o Crivella seria o deputado, ou seria o candidato do presidente, tá? O presidente, como eu já falei, e aí não é, ele falou pra mim, então aqui é Alan Frutuoso que está falando, tá? Eu, eu estou dando essa informação, se alguém quiser depois admitir, eu, ele falou pra mim, que não vai apoiar candidato pro Rio de Janeiro. E, a própria direita, aqui no Rio de Janeiro, está tentando abraçar o Crivella, obviamente, por ser um religioso, né, ser um candidato, eu não tenho nada contra o Crivella em si. A questão é o seguinte, né, inclusive o Republicanos aí, chamou a ala bolsonarista, Carlos Bolsonaro, né, tem muita gente que está ali no Republicanos, pra ir na nominata de vereadores. Isso é do jogo, isso é normal, isso é política, tá, é importante. Então, não saiu a aliança, então agora ninguém se candidata mais, né, não dá pra ser assim, a gente tem que ter um pouco de pragmatia. Só que, eu não tenho problema nenhum com o Crivella, inclusive votei nele, eu votei no Flávio, depois votei no Crivella. Só que ele, tá sendo ventilado, como se fosse o candidato do Bolsonaro. E eu reafirmo, a minha informação que eu tô dando aqui, não é. O presidente falou que não é. Então, como fica esse cenário? Porque o Crivella, né, sinceramente, eu acho que não teve uma boa gestão, eu não tenho, é, nada contra a corrupção, contra o Crivella, eu não acho que o Crivella seja corrupto, não acho que esse tenha sido o problema da cidade, eu não ouvi denúncias quanto a isso. Só que, realmente que eu falo em boa gestão, gestão estrutural, buraco na pista, esse tipo de coisa, tá? E a gente vem aí com o Eduardo Paes, despontando, que é, né, ganhou pra governador no Rio de Janeiro, é um candidato fortíssimo, e aí vem a esquerda, que a esquerda tem teto no Rio, né, eu lembrei do André Asa agora, tem teto, tem teto, é, que a esquerda, ela tem o teto mesmo de 30% ali, ainda mais Benedita, que, é, igual a Jandira Fregalha, não, não ganha nada. tem que você concluir aí a sua resposta, ser raciocínio, né, é algumas pessoas, tá? Não, não, não é o senhor, pelo contrário, né, tentou se colocar e não conseguiu, é tentar emplacar o Crivella como o candidato do Bolsonaro. Isso é, a palavra está na moda, isso é uma grande fake news. Não é porque o Carlos, não é porque o Leandro Lira, todo mundo foi lá para os republicanos, para ter uma legenda, né, porque o nosso sistema eleitoral é assim, e essas legendas amarram a gente, como o senhor mesmo aí ficou amarrado no PSL, esse cenário vai me parecer, tá? Eu faço análise política, eu estou vendo lá na frente, pelo termômetro que eu estou vendo, o problema que isso vai dar. Isso vai aparecer com o tal do Wilson Bitzel, que a gente está falando aqui, que nunca foi apoiado por Bolsonaro, e foi eleito no sovaco do Bolsonaro. Então, como o senhor vê hoje essa aproximação com o Crivella, para complementar aí essa pergunta, que é o cara que está sendo colocado como candidato do Bolsonaro, e não é? Então, Alan, sendo muito sincero, eu já fiz críticas também duríssimas à gestão do Crivella, duríssimas, né? Hoje, eu o olho com um olhar um pouco diferente, por causa do presidente da República, e porque também alguns membros da família Bolsonaro estão no Republicanos. vislumbrando, como eu falava, nós conservadores trabalhamos com a realidade. Não abandonamos princípios e valores, mas trabalhamos com a realidade. É possível você conciliar. Olhando para o cenário, olha só, Eduardo Paes é impraticável. Eduardo Paes significa a volta do grupo do Sérgio Cabral. Isso está claro. E do Lula. E do Lula. E do Lula. Porque ele deu uma entrevista para a Veja recentemente, ele disse, ele é fluido, né? Ele, então, ele se une ao PT, ao PSOL, ele é católico, ele é judeu, ele é marco-vê. O MDB, já foi... Por isso. Então, ele falou isso como se fosse uma maravilha. Como se isso fosse a coisa, sabe? Eu sou legalzinho. Não cola. Eu tenho quase que um problema pessoal nesse sentido. Eduardo Paes, assim... A minha vez, você não vira casaca. Exato, exato. Tudo que nós menos precisamos nesse momento é um homem que não tem fibra, que não tem cor, que não tem alma, que não tem postura, que não se posiciona. Nós não precisamos disso. Nós temos o nosso presidente, pô. Não dá para ter um presidente como Jair Bolsonaro e um prefeito como Eduardo Paes, que é um camaleão, que se adapta a qualquer realidade por causa de interesses que não são os nossos. Então, não dá. Olha para a esquerda, menos ainda ou tão quanto. Então, nesse sentido, o que eu estou percebendo, qual será o meu... Aquilo que eu farei, Alan, o que eu pretendo fazer. Eu pretendo agendar uma reunião com o prefeito Crivella, onde eu quero ter uma conversa muito franca com ele. Eu quero deixar claro todas as críticas que eu fiz, olhando nos olhos dele. Querendo saber dele por que ele acha que a gestão dele, durante um bom período de prefeitura, não deu certo. E, a partir daí, eu gostaria de saber dele se ele está disposto a fazer diferente no futuro governo. E eu gostaria de atitudes concretas desde agora. Não é assim, vou mudar se ganhar, não. Não, senhor. A gente quer ver agora esse posicionamento. O senhor está disposto... Aí, vocês vão dizer, pô, mas quem é o Márcio e o Alberto na fila do pão? Eu sou um cidadão. Estou deputado, mas sou um cidadão. Ele é o prefeito da cidade que eu resido. Eu quero ter a oportunidade de ter essa conversa com ele. Por quê? Então, deixa eu fazer outro adendo aqui, deputado. Já tentei ter essa conversa também, como cidadão. Eu te levo. E o prefeito, simplesmente, se demonstrou, desde setembro até cá, inacessível. Inacessível. Então, nós vamos. Eu posso marcar aí, para você? Pode marcar. Está aqui na entrevista. Se marcar, a gente vai lá, inclusive entrevista o Crivello para ele dar os esclarecimentos para a população. Eu tenho algumas pistas. A gente que incomoda é um líder acastelado. O cara está acastelado. Se ele não consegue falar com o Crivello, por quê? E isso me incomoda muito. Então, essa sua posição é muito interessante. E realmente chegar, colocar os pinos no juizinho e dizer, é isso, 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 o que é que vai ser? Mas, infelizmente, a gente não consegue essa conversa. Se eu conseguir, eu gostaria muito de participar. Ótimo. É isso. O meu posicionamento é esse. e quero tranquilizar as pessoas. Eu não estou indo para nenhum compromisso. Agora, eu quero ouvir, porque o homem precisa ter palavra. Aí, você vai me dizer, ah, Márcio, mas nesse meio político, enfim, mas a gente pratica uma política diferente. Ou nós fazemos diferente ou não fazemos. Então, como eu acredito que é possível fazer diferença, fazer diferente e ser a diferença que a gente tanto reclama, é que eu quero sentar com ele. Eu preciso ter essa conversa de homem para homem. Saber dele, ouvir, saber se ele vai querer mudar para ir sim. Aí, eu tenho diante de mim um quadro diferente e vou discernir, apoiá-lo ou não apoiá-lo. Você está me entendendo? Então, eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque eu não vou apoiá-lo. Porque eu não vou apoiá-lo. Paz, eu não vou ser esquerdista e não vou apoiar outros nomes que aí estão porque eu os conheço. Então, o Crivella tem a faca e o queijo nesse momento para decidir se ele quer um novo rumo, se ele quer dar uma guinada rumo ao conservadorismo. Nós não somos secretários nesse sentido. Agora, nós queremos sim, queremos arrebanhar as pessoas para que as pessoas venham para o caminho da verdade, venham para esse novo horizonte que é o conservadorismo, que faz realmente você trabalhar em prol do povo, em prol da sociedade, não em prol de grupinhos ou de grupelhos. Eu tenho pista, eu vou falar isso para ele. Prefeito, com muito respeito ao senhor, mas talvez um dos maiores erros tenha sido compartilhar a prefeitura com quem não queria trabalhar em prol da sociedade. O senhor virou refém desses caras. Faça a limpa agora, prefeito. Comece tirando todo mundo desde já. Aí o senhor vai demonstrar que está querendo mudar de fato. É por aí minha conversa. Isso já foi pedido no final do ano passado, te antecipo aqui, deputado. Não fez. Não quis fazer. Já tem informações que já fizeram essa proposta aí, mas não aconteceu. Mas vamos lá. Nós somos democratas e para o diálogo. A questão é saber, se o cara realmente continuar nessa postura, inclusive, está deputado, deputado. Isso aqui, inclusive, até antecipo aqui para todo mundo aqui do canal e para você também. Vou criar um quadro aqui no canal na época da eleição, assim que começar a campanha, que vai ser o caroneiro. Vai pegar aquele cara que é, eu sou Bolsonaro, pegar o cara, ver se ele é Bolsonaro mesmo e expor. Para a gente não cair em Alexandre Frota, Joyce Rácea, uma da vida. Então, quem quiser dizer que é Bolsonaro, tem que mostrar que é Bolsonaro agora. Inclusive, aí dentro da LERJ, eu estou vendo muito deputado que era Bolsonaro, meu capitão, e agora sumiu. Não faz mais nenhuma apostagem com o capitão. A gente está de olho. O pessoal acha que não, mas a gente está de olho. Deputado, vamos aqui para as considerações finais. Foi uma excelente entrevista. Falei que muito elucidadora para a população, não só do Rio de Janeiro, como também de todo o Brasil, porque temos aí processo de impeachment em Santa Catarina, temos operações no Pará. Então, nós, por incrível que pareça, deputado, porque, sinceramente, com aquela alérgica que a gente tinha lá, com um monte de cargos, eu não achei que nós seríamos protagonistas nessa situação. Mas, o Rio pode ser dar largada nessa questão. Então, queria suas considerações finais, deputado. Fale do seu trabalho livremente e indique as suas redes sociais. Fique à vontade. Então, Alain, muito obrigado mais uma vez. O canal Vista Pátria é sensacional. O trabalho que vocês fazem é primoroso. É um trabalho de qualidade mesmo, fundamentado. Vocês têm um compromisso com a verdade. Então, eu sou muito feliz e honrado por conversar com você quantas vezes foram necessárias. E sempre que eu vou conversar contigo ou com o Waldinei ou com qualquer outro, eu vou elogiá-los, porque é necessário isso. Eu sei que não é para o ego de vocês, nada disso. Vocês não têm vaidade nenhuma, não são sofisticados. Pelo contrário, nós somos homens, de fato, homens à moda antiga. Então, é muito importante. Obrigado pela oportunidade. Eu quero dizer que o nosso trabalho na Alerje é feito com muito amor, é feito com muita vontade de dar certo, é feito com muita vontade de que realmente a sociedade seja engrandecida por meio do nosso trabalho. A minha dedicação é quase que exclusiva, é quase que total. Eu amo o que eu faço, eu sei que eu sou vocacionado para a política, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ouvir mesmo, isso aqui não é tipo, sabe? Pelo contrário, eu sou inspetor da Polícia Civil há 17 anos, também com muita alegria, com muito orgulho. Então, eu já trabalho nessa área de lidar com o público há muitos anos, também como católico, como catequista, enfim. Então, eu só estou trazendo para a política nesse primeiro mandato aquilo que já era minha vida, que qualquer um pode levantar. Eu sempre estou prestando contas nas redes sociais, quem me liga consegue falar comigo e se não consegue, na hora que liga, em algum momento vai conseguir, ou indo na Alerje, gabinete 210, me encontram também. Porque eu acho que o político tem que andar, ele tem que caminhar no meio do povo, de fato. Ele tem que saber, ele tem que ouvir muito mais do que falar. Ele tem que ter esse diálogo. Aí sim, o diálogo no bom sentido, não esse dialoguismo de hoje em dia, vamos dialogar, mas contanto que você renuncie aquilo que você acredita. Não, isso não é diálogo. Isso aí é uma caricatura do verdadeiro diálogo. Então, eu gosto de dialogar de fato com as pessoas, mostrando sempre, deixando muito claramente quem eu sou, aquilo que eu pretendo, por onde eu transito, o que eu gosto de fazer, aonde eu quero chegar. Porque aí ninguém vai ter uma surpresa, né? Apesar de ser careca, eu não sou um Kinder Ovo, que você... Tem sempre uma surpresinha ali dentro, como foi o Sérgio Moro, como foi o Flota, como foi a Joyce, MBL... um Kinder Ovo que parece um Kinder Ovo mesmo que está lá no Palácio da Barra, né? Esse foi o surpresidente... Esse aí é um Kinder Ovo gigante, né? Vindo lá de Itu, de Itu, quem sabe? Mas eu não sou. É difícil. Eu prefiro ser assim... Redes sociais, deputado, né? Redes sociais, por favor, Twitter, deputado, né? Dep M. Galberto, Dep M. Galberto, deputado Márcio Galberto, na abreviação, vocês me encontram no Facebook, no Twitter, no Instagram, é a melhor maneira, principalmente agora. Nós vamos ser atacados, né? Eu não tenho a mínima dúvida, vou começar a dizer que está crescendo o cabelo, na minha cabeça, vou começar a dizer, enfim, que eu me mudei de Padre Miguel e agora estou morando em Bangu, enfim, essas loucuras, eu sei que eu vou ser atacado, né? A gente está brincando, ironizando, mas eu vou ser. Então, a forma que eu terei de me defender, de prestar contas, é pelas redes sociais. Por favor... Eu vou colocar os links das redes sociais do deputado aqui na descrição do vídeo. Então, você entra lá na descriçãozinha, vai estar lá, Facebook, Instagram, o deputado, você acompanhar o trabalho aí, que o deputado já vem acompanhando, que vem fazendo um excelente trabalho e, realmente, tá? É o que ele falou, tem que demonstrar com atitude ser conservador, né? Não é fazer a arminha só, não resolve. Então, deputado, eu queria aqui, inclusive, agradecer em público, né? Dar os parabéns pela sua atuação, né? Que não é de hoje, tá? E há muito tempo já pedindo impeachment, eu estou colando, partindo para cima do bicho, eu pedindo CPI, né? E agora nós estamos vendo os resultados acontecerem. Então, parabéns, por mais parlamentares assim na leste, né? Nós estaríamos com o Rio de Janeiro um tanto diferente. Então, temos aí a eleição para prefeito, temos ainda muita coisa para ver quanto a isso, porque nada está definido, não. Mas, poderemos também ter uma eleição para governador, né? aí seria excelente. Deputado, muito obrigado por conceder a essa entrevista aqui para o canal, tá? E as portas estão abertas aqui, se quiser dar algum esclarecimento, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau. tchau, tchau.